Sejam todos muito bem-vindos à InterSolar 2024. A SolarZ veio para escrever a história. Quer saber como ela foi contada? Vem com a gente! Estou passando aqui para agradecer a todas as pessoas que compareceram ao stand da SolarZ. O evento foi fantástico, a gente fez muitas parcerias aqui nesse evento. O evento estava enorme e mais uma vez a SolarZ se destacou, trouxe soluções, mudou a mentalidade de muitas empresas e para o próximo ano a SolarZ vai vir com ainda mais novidades. O nosso ecossistema está cada vez mais integrado e a gente está trazendo essas novidades, explicando para os integradores como eles podem alavancar e tornar o pós-venda deles sustentável e uma máquina de demanda de vendas para os vendedores e para a empresa, enfim. E agora eu espero que esses clientes que estão entrando agora na feira também virem cases de sucesso da SolarZ, que a gente consiga melhorar ainda mais o pós-venda dentro dessas empresas. Bom, passaram pelo nosso stand mais de mil pessoas, ou seja, mais de mil integradores que estão aqui buscando conhecimento, conhecendo tecnologia, fazendo parcerias e fechando negócio. E a SolarZ ajuda o integrador a transformar a sua base atual de clientes num punil infinito de vendas. Ela garante a jornada completa do cliente. E acredito que em pós-venda solar nós vamos conseguir expandir mais ainda o nosso modelo, o nosso método de pós-vendas para você, integrador. Divulgar mais como você, integrador, pode transformar o seu pós-vendas numa receita recorrente, numa máquina de vendas e atender aqui na SolarZ do pré ao seu pós-vendas. Em 2024, a gente está vendo que o mercado está mais aquecido e aqui nós estamos fazendo vários novos negócios para ajudar os integradores que também estão buscando crescimento a potencializar o pós-venda, fazendo ele gerar demanda para a sua empresa. Agora, pós-venda solar, estamos aí para receber vocês, agregar aí no teu time, ensinar a vocês todo o processo que a gente vem aplicando com as empresas, trazendo esse resultado diferenciado. Então, fique à vontade para seguir a gente nas redes sociais. Se você acabou não fechando aqui, procura o nosso time comercial, certo? E não deixa de adquirir esse processo dentro da tua empresa. Nós agradecemos a todos e a todas que vieram aqui no nosso estande, usufruíram de tudo que nós tínhamos a oferecer. Continuem nos seguindo nas redes sociais. É muito importante ter todos vocês aqui na nossa base, não só como parceiros, mas como membros também da família SolarZ. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho